Tem coisa importante para hoje, saímos aí, então, tivemos o resultado do CPI, caras. O CPI saiu acima aí do esperado e principalmente o Core CPI, tá? Isso aqui para mim é um sinal que é perigoso aí para os mercados, porque parece que a inflação, caras, não está querendo ceder. A Core CPI é o indicador mais importante aí que a gente tem e a inflação não está querendo ceder. E aquela hipótese que eu venho comentando para vocês aí há bastante tempo, porque a inflação agora está buscando fundo para continuar essa alta aí, tá? Acho que a inflação não deve cair muito além disso. Está praticamente no dobro do que o Fed espera atingir. Então, se houver cortes de juros esse ano, pessoal, eu acho que a inflação simplesmente decola, tá? Vai passar do topo anterior, tendência de alta na inflação. Então, na minha opinião, o Fed não vai poder cortar juros e em algum momento as coisas vão começar a quebrar forte, como já estão quebrando com alguns bancos aí, tá bom? Vou comentar para vocês o que significa isso em relação ao que isso impacta aí nos mercados e também no Bitcoin, obviamente. E vamos olhar aqui, obviamente, o Bitcoin, tudo o que está acontecendo aqui no dia de hoje, tá bom? Já deixa o likezinho e peça aí para o pessoal também deixar o like também, porque isso é muito importante. Eu esqueço de avisar, tá? Então, compartilhe também essa análise, inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Então, vamos lá, caras. Bitcoin aqui em resistência, né? Para toda a região em resistência do RSI aqui em 4 horas, vamos ter que ver se ele passa aqui. Passando essa região aqui, pessoal, realmente vai ser muito bullish para o Bitcoin. Eu acho que o motivo principal que o Bitcoin está segurando aqui é em relação a SP500, cara. Isso é o que está pegando para mim aí em relação a SP500. Eu vim comentando vocês aí uns dias aí, né? Acho que tem quase uma semana sobre a SP500 que ela poderia estar gravando um topo aí, tá? Então, eu tenho coragem de dizer isso para vocês, porque eu já analiso bastante SP500 aqui, os gráficos, e vi que a SP500, ela está, de fato, buscando ali uma região de resistência. Por que eu falo para vocês, né? Olha só. Olha o DXY aqui, com o CPI que saiu daqui a pouquinho. Eu vou falar do DXY, hein? DXY parece, cara, você está com uma cara de estar buscando um fundinho aqui, hein? Não sei não, cara. Eu acho que março, mês de março aqui, promete para o mercado. Tomem cuidado aí, tá? Então, para mim, o DXY aqui tem que, cara, parece que vai engatar primeiro aqui e disparar. E esse padrão aqui, cone no fundo aqui, pessoal, perigoso aí para os mercados, tá? Então, eu tenho que ver, porque eu acho que o mercado está muito animado com corte de juros para esse ano. Eu acho que esses cortes de juros, se vier, caras, a inflação vai dar ruim, tá? E se não vier, as coisas vão quebrar. Então, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Coisa vai ficar dramática. Mas, em relação ao Bitcoin, eu acho que nada muda, tá? Volatilidade pode pegar, mas Bitcoin, longo prazo, você sabe como é que funciona, né? Longo prazo, esse é o motivo que eu estou investindo em Bitcoin, é por isso. Eu sei que as coisas vão quebrar em algum momento. O dólar vai quebrar, o euro vai quebrar, tudo vai quebrar. O Bitcoin é inquebrável, tá? Por isso que eu estou comprando Bitcoin, acumulando. E se der a oportunidade de corrigir mais forte devido a esses problemas no mercado, eu vou aproveitar essas oportunidades e vou comprar, tá bom? Lembrando que quem tem experiência no mercado futuro, pessoal, tá? Eu estou passando para vocês aqui a promoção da PriceBT, que é a corretora que eu estou apoiando aqui no meu canal. Eu queria contar de vocês, links abaixo do comentário fixado. Aqui do vídeo, né? Vocês podem concorrer aí, ganhar até 7 mil dólares de bônus de depósito, tá? Usando o link aqui do canal. Você não precisa botar nenhum cupom. Usando o link do canal, criando essa conta, você já tem, então, a possibilidade de ganhar esse bônus de depósito. E também agora a plataforma tem PIX também funcionando, tá? Então você pode aqui, se você tem experiência no mercado futuros, não tem spot aqui, você pode, então, operar futuros com taxas muito baratas aqui nessa plataforma da PriceBT, tá? Tem aqui, você pode inclusive operar aqui, ó, Forex, commodities, índices, todos os mercados aqui, usando sua margem em Bitcoin ou STT, tá bom? Então aqui tem o Crypto Futures, Global Markets, Copy Trade, né? No caso, recomendo aqui o Crypto Futures, que é bem parecido com o que você opera em outras mais corretoras aí, tá? Então, muito fácil de você trabalhar. Aqui tem várias altcoins também, dá uma olhadinha aí, tá? Vou deixar para vocês o link aqui abaixo, que são, também tem aplicativo de celular, dá uma olhadinha que você vai, com vocês, curtir. E as taxas de negociação são realmente baratas, tá, pessoal? Muito baratas aí, as mais baratas do mercado, na minha opinião, tá bom? Então, se você tem experiência no mercado futuros, eu recomendo você testar aqui a plataforma, pega esse bônus também aí para você ter mais margem para abrir operações. Não é dinheiro gratuito na corretora, é margem adicional para você operar, tá? Então, vamos lá. Primeiro esse P500 aqui, cara, vamos ver o que aconteceu. Bom, o motivo todo aqui, né, que eu estava ansioso com esse pequeno, é o seguinte, ó. A gente tem uma divergência aqui no RSI, tá? Então, essa divergência no RSI, ela é importante, cara. Isso é importante. É um ponto aqui que mostra só como ela não tem força para subir aqui mais, tá? Então, bate no RSI de novo aqui no mensal. Divergências no mensal, cara, são realmente muito fortes, tá? Vocês viram como o Bitcoin se comportou lá no passado, tá? E para mim, esse P500 aqui mostra que a subida toda que ela fez aqui, ó, ela é muito mais fraca que o RSI subiu fraco aqui, ó. Então, isso mostra que esse movimento não é forte, cara. Essa é a questão toda, tá? Então, o RSI aqui mostra que a gente está numa divergência forte para o SP500. Então, para mim, é que assim, a gente pode se encravar um topo nesse P500, topo local, tá? Para o mês de março, com a questão do CPI elevado, caras, eu acho que as coisas podem dar ruim, tá? Então, a gente tem aí a reunião do Banco Central Americano, ó, o FOMC, para a decisão de taxas de juros. Que, a princípio, essas taxas de juros, elas vão ficar agora, aqui, ó, para o mês de março, ó, praticamente 99% de chance dessas taxas de juros permanecerem como estão, certo? A pergunta é, como serão os próximos meses, né? O pessoal está se perguntando com isso, ó, maio, a princípio também, maio, não haverá corte de juros, tá? Aqui já está precificado, praticamente, precificado não, já está na região de 88,7% de chance. De manter como estão. E junho, aqui, que é o pessoal que está esperando cortes, né? Mas olha só, pessoal, eu acho que, na verdade, isso aqui vai aumentar, tá? Eu estou achando que isso aqui vai começar a aumentar, essa barrinha aqui, ó. Imagina se vocês começarem a aumentar, começarem a aumentar juros, tá? Não sei, eu acho que vai ser impossível, aí, tá? Aumentar juros, porque daí as coisas vão quebrar mesmo. Então, a SPX aqui, a SP500, está numa região de resistência do RSI, tá? Como a gente viu no passado, que eu comentei para vocês em outras análises, a gente viu aqui, antigamente a gente teve essas divergências aqui, ó, pessoal, tá? Essas divergências aqui, ó, que aconteceu na SP500, tá? Só isso aqui, ó, isso aqui causou, pessoal, várias quedas grandes na SP500. Pode olhar todas as divergências que aconteceu aqui, ó, quedas de praticamente aqui, ó, desse aqui para cá, né? Vamos ver. A gente teve quedas aqui, nessa região aqui, cerca de, ó, mais ou menos aqui, foi mais ou menos uns 10%, depois aqui tivemos quedas aqui de 18%, tá? Aqui teve uma baita queda aqui, ó, se não me engano, a SP500 caiu com 33%. Aqui também, ó, nessa divergência, a SP500 caiu aqui, ó, aquela, né, no Bermax todo que a gente teve aqui, 26% praticamente, um pouquinho mais, tá? Então, eu não acho que agora aqui seja muito diferente, tá? Eu acho que bem provável, a probabilidade mostra para mim aqui que a gente tem grandes chances aqui de fazer uma correção na SP500, tá? Ah, André, mas é NVIDIA, não sei o quê, caras. NVIDIA é NVIDIA, tá? Tem isso, tá? Mas olha só, eu acho que, ainda mais com a questão dos juros altos aí, caras, eu acho que as coisas vão dar uma esfriada um pouco, tá? Porque isso vai deixar o mercado apreensivo. Se os juros não conseguirem ceder, porque, caras, o Banco Central Americano, ele quer atingir a taxa de juros de 2% nos EUA, eles querem 2% de taxa de juros. Simplesmente, agora, estamos no dobro, 3.8% no Core CPI. Será que eles vão conseguir atingir 2% se cortar a inflação, cortar os juros esse ano? Vamos combinar, caras. Se cortar os juros agora em junho, vocês acham que os Estados Unidos vai conseguir atingir uma inflação de 2%? Não vai conseguir, caras. Então, a inflação, caras, buscou fundo, tá? É fundo na inflação que a gente tem aqui agora, tendência de alta na inflação, tá? Isso é péssimo, caras, é péssimo. Não tem soft lending, caras. Pra mim, soft lending é piada, não tem... Cogitar soft lending, pra minha opinião, é coisa de maluco, tá? Vai dar merda em algum momento, tá bom? Então, assim, não sei o que vai acontecer, o que vai quebrar primeiro, mas vai começar a quebrar as coisas, tá? Ou começar a cortar juros e a inflação dispara, é isso. É aceitar a inflação alta, de dois dígitos. E olha o que pode acontecer nos Estados Unidos, tá? Então, caras, se vocês olharem aqui o gráfico da inflação, vou mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo. A gente tem aqui esse gráfico aqui, ó. Vamos lá. Esse gráficozinho aqui, tá vendo? Olha só. Aqui é o Core CPI, ó. Tá? Olha só como a gente vê aqui. Subimos lá pra 2... Pra 6.5, tá? Chegou pra ter 6.6 aqui. Agora, aqui nessa região, pessoal, a gente tá em 3.8 aqui, mais ou menos, tá? Na minha opinião, a gente tá buscando fundo pra inflação. Imagina um gráfico aqui, ó. Vamos pegar um gráfico aqui, ó. Você tem um gráfico qualquer. Você tava lá bonitinho. Imagina aquela shitcoin que você gosta de operar, que você gosta de... Imagina só. Você tava ali na inflaçãozinha, né, tal. Deu a merda da pandemia. Daí, inflação, pum, deu uma explosão aqui na inflação. Tá? O que você acha que é mais provável de fazer aqui? Inflação, ela corrigiu aqui assim, começou a fazer, ela lateralizando aqui assim, ó. E agora ela vai começar a cair, simplesmente cair. Porque o Banco Central Americano está cortando juros. Claro que não, caras. Então, inflação, caras, na minha opinião, na minha opinião, inflação, aqui buscou um fundo, caras. E a gente vai aqui, ó, começar, se tiver corte de juros ainda, começar a subir. Eu romper o topo anterior, caras. É tendência de alta pra inflação. A inflação é tendência de alta, caras, tá? Só vai conseguir reduzir o problema de inflação com quebradeira e recessão nos Estados Unidos. É o único jeito de resolver a inflação. Não tem soft landing. Não tem soft landing, caras. Então, na minha opinião, é essa, tá? Falando de coração pra vocês o que eu penso. Depois a gente vai ver se eu tô certo ou não. Com certeza. Eu não sou o dono da razão. Você sabe que eu já errei várias vezes aqui, tá? Inclusive, até sobre o ETF do Bitcoin. Acredito que errei, tá? Minha análise. Não sei. Tenho que avalizar com calma ali. Mas, realmente, eu achei que o ETF do Bitcoin não iria impactar tanto o Bitcoin como impactou. Realmente foi uma análise que eu considero que não foi uma análise muito boa da minha parte. Mas isso aqui, caras, eu acho que a chance de eu estar errado é baixo, tá? É baixo de estar errado isso aqui. Eu acho que, realmente, não vamos ter soft landing, caras. Pra mim, a gente vai ter problemas com o mercado aí. Isso pode gerar volatilidade não só nas pequenos, como nasdaq. A Nasdaq, inclusive, aqui, ó. A Nasdaq, cara, você tá querendo fazer uma quebra de estrutura. Tá? Olha só a Nasdaq aqui. Vamos baixar tempográficos menores aqui. A Nasdaq tá começando a mostrar que quebra de estrutura, caras. Olha só. A gente tá começando a quebrar a estrutura aqui, ó. Rompendo esse fundo aqui, assim, ó. A Nasdaq rompendo esse fundo, cara, a gente tá quebrando a estrutura. Tá? Olha só. Tá? Aqui, com o topinho duplo aqui, praticamente, aqui, ó. Tá? Então, pra mim, se a Nasdaq fizer isso aqui, caras, ó. A gente quebra a estrutura do Nasdaq e as coisas podem começar a deringular aqui, tá? Simplesmente tendência de alta que a gente tá fazendo. A gente pode começar a reverter essa tendênciazinha aqui, tá? Então, é importante. A SP500 também aqui, ó. A SPX, ó. A gente tá aqui agora, né? Olha só. Tem, inclusive, um gapzão aqui na SPX, ó. Baita de um gap aqui nessa região. Esses gaps aqui são importantes também, né? Na minha opinião. Então, a SPX aqui começar a perder isso aqui, caras, ó. Começar a perder essa zona aqui. Essa região aqui. Botei, inclusive, aqui, ó. Botei até um alerta aqui, ó. Merda na SP500. Começar a romper esse fundinho aqui, caras, vai dar merda na SP500, tá? Rompendo o topo, caras. Aí, rompimento é lua, tá? Se começar a romper os 5200 aqui, pontos. Daí, opa. Então, temos espaço mais pra mover pra cima, tá? Se começar a perder isso aqui, caras, na minha opinião, vai dar grande merda na SP500. E essa correção aí de 20% poderia vir na SP500. Poderia acontecer a partir do mês de março, tá? Lembrando que mês de março é um mês que é complicado pros mercados aí, tá? Não é um mês muito favorável, historicamente falando aí, tá bom? Então, caras, é todos os olhos aqui nesse pequeno momento. E na fala do John Powell no dia 20, tá? Mas, realmente, eu acho que corte de juros seria algo pra... Esse ano seria algo desastroso pra inflação, tá? Daí, obviamente, inflação alta, né? O que quer dizer? Inflação alta seria bom você ter exposto... Se eles aceitarem a inflação como está, sim, caras. Você está exposto em ouro, bitcoin, etc. Vai ser muito bom, tá? Porque a inflação vai estar mais alta, as coisas vão estar subindo. O poder de compra de dinheiro vai estar caindo. As pessoas querem se proteger com ações, bitcoin, etc. Só que se as coisas... Se o Banco Central Americano não quiser que inflação alta, quiser controlar essa inflação, mantendo taxas por mais alta, as coisas vão começar a quebrar. Vão quebrar sistemas financeiros, vão quebrar bancos, né? E pra isso que bitcoin foi criado, tá? Mas isso pode causar volatilidade muito forte no bitcoin dos mercados, tá bom? Então estejam preparados aí, apertem os cintos, tá? Porque o mês de março promete, tá bom? Vamos entrar então no bitcoin. Bitcoin, a gente podia começar a analisar o bitcoin aqui agora, tá? Não esqueçam de deixar o likezinho de vocês aí. Vou entrar aqui direto no gráfico do bitcoin, cara. O que está acontecendo aqui? Então, divergência no 4 horas, tá? Acompanhando essa divergência assim, que é resistência, tá? Não quer dizer que você precisa aqui, de fato, sair shortando bitcoin. Não vi grandes volumes aqui acima nem nada pra poder buscar um short. Inclusive temos open interest abaixo aqui, ó. Então o bitcoin está forte, tá bom? Não tem um sinal pra shortar o bitcoin e fazer nada aqui. Está long nessa região, não estou fazendo, tá? Honestamente vou falar pra vocês, devido a essa resistência que se conta aqui agora, o bitcoin, tempos gráficos maiores. O que está acontecendo no bitcoin aqui, ó? Olha essas barras aqui no mensal, caras, tá? Essas barras no mensal que são impressionantes. O open interest subiu muito forte aqui, ó. O open interest, ó, do bitcoin, ele subiu muito forte nessa região aqui, ó. Aqui, na verdade, teve muita queda do open interest. Teve bastante gente sendo liquidada, estopada aqui, né? O mercado pegou muita gente surpresa. Inclusive a minha aqui, na verdade, pessoal, tá? Quando rompeu aqui os 50 mil dólares aqui, eu imaginei que podia fazer uma armadilhazinha e voltar, e ele simplesmente disparou o bitcoin, tá? Então, falo de coração aberto pra vocês. Não estou aqui querendo dizer pra vocês que eu estou aqui pra acertar todas, etc. Não imaginava o bitcoin subir tão rápido assim, honestamente, tá? A gente teve aqui o bitcoin subindo muito forte esses dois meses aqui, sem correções grandes no mensal. Olha só, não tivemos... Praticamente aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quantos candles? Pelo menos 7 candles no mensal, sem correções aqui, pessoal. Pra gente, a correçãozinha aqui ficou formando o G, né? Mas manteve acima. Então, a gente não teve correções grandes no mensal, tá? Esse é um ponto, cara. É por isso que eu não digo antes de vocês, cara. Querer comprar bitcoin aqui, na minha opinião, é loucura. Eu esperaria correções mais drásticas aí, tá? Pro bitcoin pra poder me expor. Eu acho que os 50 mil dólares tá em jogo pro bitcoin ainda, tá? Acredito, se você quiser. Eu acho que os 50 mil dólares tá em jogo pro bitcoin, tá bom? Não descartem essa possibilidade, tá? Se bitcoin cair por 50 mil dólares, o que você vai fazer? Você vai ter dinheiro pra comprar bitcoin ou você tá comprando tudo agora? Beleza, então no mensal é isso aqui. Vamos ver aqui no semanal como é que tá a situação também. No semanal, cara, a gente teve algumas correções aqui, né? Obviamente, nessa zoninha aqui. Eu acredito que a gente teve uns volumes interessantes nessa região também, tá? Não é um volume que eu poderia dizer de topo aqui, etc. Mas o open interest a partir daqui subiu legal, né? Nessa região aqui, mais ou menos. A partir daqui deu uma subidinha forte. Mas essa zona aqui subiu muito forte a partir daqui, ó. Então, meu medo é deixar muita gente presa também acima, né? Essa é a questão toda aqui do open interest, tá? Vamos olhar a liquidez do bitcoin, então. Aqui no bitcoin, olha só como a gente tem liquidez na região 75. Por aqui, tá? Então, ainda não me surpreenderia o bitcoin ir lá buscar, dar uma porradinha pra buscar aqui em cima. Antes de qualquer movimentação. Então, tem que cuidar aqui, pessoal, tá? Com os tops curtos, eu acho que é muito perigoso trabalhar com o bitcoin e quiser shortar. Eu acho que não vejo motivos aqui. Pra mim, tem liquidez até de uns 75 mil dólares, tá? Então, tome cuidado aí com o bitcoin. Eu acho que é uma zona que o bitcoin poderia fazer uma porrada aqui na armadilha. Inclusive, né? Aquela coisa, você sabe. O bitcoin acaba... Ele cai atirando, né? Então, tem que tomar cuidado. Ao meu ver, aqui são as zonas de liquidez no curto prazo, tá? Puxando aqui o de um mês. A gente tem aqui uma baita zona de liquidez nos 50 mil dólares, né? Inclusive, acho que seria interessante, pelo menos, o bitcoin pegar parte dessa liquidez aqui, ó. Retestar próximo desse topo aqui dos 48, tá? Seria muito interessante. Eu acho que faria sentido pro mercado fazer retestes naquela região ali, tá? A gente tá muito esticado, cara. Isso aqui, ó. A gente tá muito esticado. E esse topinho aqui, ó. Na minha opinião. Essa zona aqui é importante do bitcoin voltar a testar próximo aqui, tá? Então, eu acho que essa região de liquidez aqui nos 50 mil dólares poderia ser buscada, tá bom? Acho que muita gente acaba botando os tops aqui, os tops aqui embaixo, ó. E o bitcoin pode buscar essa liquidez do pessoal aí, tá? Então, na minha opinião, tem um expor pesado ao bitcoin se ele testar a região dos 50 mil dólares e vou ter que ver como vai ser se ele chegar aqui. Se ele chegar aqui, eu vou analisar como ele vai chegar. Depende muito como ele vai chegar, né? Pode chegar com indicadores bons ou indicadores ruins, né? Se muita gente estiver comprando bitcoin, né? Apostando em alta, provavelmente vai ter mais quedas, né? Se a gente estiver, então, o bitcoin liquidando muita gente, tirando muita gente de jogo, muito provavelmente a gente vai fazer, então, continuar essa movimentação, tendência de alta, tá? Então, eu vou analisar à medida que o preço for se movimentando. Mas aqui nessa região eu não estou fazendo nada em relação ao bitcoin, tá, pessoal? Não estou em long, tá? E honestamente, estou com a minha banca aí. É banca de trade praticamente aí. Apenas em Ethereum, tá? Apenas em Ethereum. Agora aqui é Ethereum e dólar, tá bom? Obviamente, algumas altcoins aí que eu estou fazendo algumas tradezinhos, etc. Mas mais futuros e alguns spots, tá? Então, vamos lá, cara. Vou estar aqui no grupo VIP do Discord acompanhando hoje à tarde com vocês. Tentem participar da opinião de vocês ali. Tentar fazer mais uma live fechada com vocês aí, tá? Fechou, caras? Então, é isso. Um abraço para todo mundo. Exijo vocês aí bons trades. Não esqueçam de deixar o likezinho para apoiar, que é muito importante. Vamos ver como é que vai ser hoje após o CPI. Vou estar ansioso para os próximos movimentos do bitcoin. Em qualquer momento, eu posso voltar com vocês aqui, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.